O positivismo, Descartes, enfim, todos os grandes pensadores do renascimento para frente, simplesmente estabeleceram um mundo no qual os recursos naturais eram infinitos e tudo o que a gente fizesse a favor do desenvolvimento, na verdade, era bem-vindo, porque o que estava sendo buscado era o desenvolvimento econômico, principalmente, que trouxe inúmeros benefícios, eu acho que também comparar a Idade Média com o que a gente vive hoje, grandes coisas foram construídas dentro dessa lógica. O problema é que a fragmentação da lógica impediu a visão de causa e consequência. E a gente simplesmente foi consumindo mais recursos do que de fato a gente tinha, a gente foi criando desequilíbrios que agora, na verdade, estão todos convergindo e estão fazendo com que a gente reflita sobre a nossa forma de agir no mundo e de que maneira todos e cada um de nós somos responsáveis por essa sustentabilidade que parece que é um conceito vazio que ninguém pega, que ninguém entende, mas, na verdade, nada mais tem a ver com a forma como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente consome, as prioridades que a gente dá, onde estão os nossos focos e aquilo que a gente vai começar a fazer para reequilibrar dimensões que se desequilibraram na busca do desenvolvimento econômico. Então, eu acho que são duas grandes vertentes de transformação que se encontram, que vão se sustentar mutuamente e é esse o debate que a gente quer fazer aqui hoje com vocês. Eu quero começar chamando o Martin da Edita Cuja, que vai abrir um pouco a perspectiva daquilo que eu acabo de dizer. Em seguida, a Carla vai falar de um case específico da Ericsson e depois, então, eu quero fazer, como a gente sempre faz aqui, abrir o debate. O tema é riquíssimo, é um tema com muitos dilemas, não é um caminho fácil de achar, não. Nós vamos ter que abrir mão de coisas para poder ganhar outras, eu acho que vai dar um debate bastante ativo aqui e a gente vai ter tempo para poder botar a discussão em cima da mesa. Então, vamos começar, Martin, por favor. Vamos começar. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Martin Restrepo, sou colombiano. Moro no Brasil há quatro anos e, especialmente, trabalho com tecnologia e educação, tecnologias móveis e educação. E, basicamente, quero apresentar, ao princípio, um panorama sobre o que é o mobile learning, o que é aprender com essas novas tecnologias, o que é aprender com essa mobilidade e educação e, sem dúvida, contextualizar essa mobilidade com essas práticas sustentáveis e com essas questões que temos para abordar hoje em dia. Certo? Então, bom, em princípio, quero comentar um pouquinho. Somos da Edita Kuja. Edita Kuja é uma empresa que há quatro anos atua no segmento de tecnologia e educação na América Latina. Basicamente, desenvolvemos projetos educacionais com tecnologias móveis, desenhamos estratégias de mobilidade e educação e, bom, também fazemos formação de educadores em criação de conteúdos digitais. Também desenvolvemos alguns produtos e serviços especializados em mobilidade e, bom, também fazemos integração de tecnologias que permitam fazer essa criação de conteúdos digitais. Inicialmente, o que é mobile learning? O que é essa aprendizagem com tecnologias móveis? Em princípio, é explorar o potencial que tem as tecnologias móveis e explorar, em princípio, esse potencial das redes de telecomunicações para educar. Sem dúvida, hoje, é o potencial dessas redes que estão presentes em qualquer lugar, que estão presentes em qualquer canto do território nacional, tem umas potenciais riquíssimos para educar e para ensinar. Então, em princípio, o mobile learning é explorar esse potencial e explorar também duas características muito ricas que hoje tem nessas tecnologias, que são a ubiquidade e a pervasividade dessas mesmas tecnologias. Ubiquidade em termos, justamente, de acesso à rede, dessa rede que está cobrindo todo o território nacional e que hoje, praticamente, chega em qualquer canto. E segundo, tecnologias pervasivas, tecnologias que, literalmente, estão na mão de todos nós. Quando pensamos em desenvolver iniciativas educacionais que têm o poder de chegar até o último canto da população, temos uma oportunidade riquíssima na mão desse tipo de tecnologias. De outro lado, temos também, pois, mobile education. Geralmente, fazemos essas duas abordagens. Primeiro, que é mobile learning, ou educação com dispositivos móveis. E de outra, pois, o que é mobilidade e educação. Em princípio, o mobile education é um pouco mais abrangente e ela se extende a todos os processos de ensino e aprendizagem. Se extende, justamente, as labores administrativas que uma escola, como instituição, pode chegar a ter e que, apoiadas com as redes de telecomunicações e com essas tecnologias, podem chegar a ser agregadas. E, justamente, pois, também, como todas essas tecnologias se inserem dentro do contexto de educação formal ou não formal. Deixa eu ver, passo por aqui. Bom, de outro lado, queria apresentar aqui, então, três paradigmas específicos que temos hoje com essas tecnologias. Em princípio, estamos falando que, quando inserimos essas novas tecnologias no âmbito educacional, nós enfrentamos, em princípio, um desafio muito importante que é a prática pedagógica. Como conseguimos, a partir dessas novas tecnologias, mudar as práticas docentes, mudar as práticas pedagógicas e oferecer umas novas metodologias de ensinar e de aprender. Então, em princípio, eu vou falar de três estágios nos quais estamos vivenciando com essas tecnologias. O primeiro, pois, é uma abordagem um pouco mais tradicional, onde as novas tecnologias que chegam acrescentam um plus na dinâmica pedagógica. Sim, basicamente, a dinâmica pedagógica permanece a mesma, mas esta tecnologia acrescenta, em algum sentido, essa experiência. De outro lado, temos uma abordagem que é um pouco mais transicional, onde a tecnologia, justamente, entra a aportar à pedagogia novas direções ou novas luzes, justamente, pois, por causa das possibilidades, mas que ainda não entra a ser 100% uma transformação pedagógica. E temos, de outro lado, uma abordagem transformacional, onde a abordagem destas novas tecnologias muda a forma como aprendemos, muda automaticamente as práticas pedagógicas, pois, justamente, essas ferramentas não existiam antes. Certo? Em princípio, o que dá para fazer, o que dá para explorar com esse potencial destas tecnologias? Em princípio, pois, podemos explorar, por exemplo, atividades de geolocalização, onde, tirando o potencial do GPS e tirando o potencial da localização que estes dispositivos trazem hoje, desenvolvemos atividades, então, que estão fora da sala de aula, que não necessariamente, pois, acontecem em um espaço que, tipicamente, pensamos ser uma escola ou uma sala de aula, e onde, a partir dessas tecnologias, exploramos parques, praças, museus, e uma infinidade, uma infinidade de lugares que, justamente, têm lugar e têm espaço, pois, para desenvolver práticas educacionais. De outro lado, por exemplo, nos permitem desenvolver coleta de dados em campo, sim, sem dúvida, são dispositivos que têm o potencial de coletar dados, de coletar informações, que é muito rico, e que, justamente, pode ser explorado nessas abordagens. Depois, sem dúvida, fazer registros audiovisuais, apoiar na tomada de decisões, desenvolver expedições que, justamente, por exemplo, me permitem navegar, imaginemos, por exemplo, um jardim botânico, e que, apoiados com um dispositivo móvel, me poderiam ajudar a entender mais sobre a natureza, entender mais sobre esse lugar onde eu estou inserido, e que, sem dúvida, se transformem em atividades de expedição educacional. E, sem dúvida, passando por jogos sociais e jogos colaborativos, que tiram o máximo do potencial da rede, e que, justamente, nos permitem aprender de uma forma muito mais descentralizada. De outro lado, sem dúvida, aprendizagem no mundo real é uma dessas coisas, muito, muito ricas que hoje temos com a mobilidade e a educação. De outro lado, temos um cenário muito rico no qual podemos entrar a explorar o potencial dessas tecnologias. De um lado, sem dúvida, a educação infantil prevalece, sim, por causa de ser umas tecnologias bastante intuitivas, que hoje, praticamente, desde muito pequenos, conseguimos começar a interagir, entrando a ser um recurso muito, muito interessante para ser explorado. Do outro lado, a possibilidade de desenvolver conteúdos como experiência. Quando falo de conteúdos como experiência, estou falando de um momento muito rico que estamos passando hoje no mundo de conteúdos digitais. E é que, justamente, por causa das redes, por causa desse potencial tecnológico que nos traz hoje a mobilidade, o conteúdo deixou de ser plano, deixou de ser um conteúdo tradicional. Ele hoje se transforma em um conteúdo como experiência, um conteúdo que consigo, justamente, integrar com diversas mídias, um conteúdo que começa no celular, que pode continuar em um dispositivo físico, que pode continuar, de pronto, em um livro ou em um audiovisual, e que, justamente, me permite agregar valor a partir de experiências educacionais. Do outro lado, sem dúvida, a alfabetização em idiomas é um recurso, pois, que tem sido bastante explorado aqui no Brasil em termos de dispositivos móveis. Vou mostrar para vocês alguns casos que falam um pouquinho mais do que se está fazendo com a alfabetização em idiomas. E, sem dúvida, o desenvolvimento profissional também entra a ser interessantíssimo. Nesses tempos que, necessariamente, não temos o espaço nem o tempo para estudar em um lugar físico, as redes de telecomunicações e a internet nos dão essa possibilidade de aprender, por exemplo, no local de trabalho, de aprender em trânsito, de aprender em locais não tradicionais que tínhamos a abordar. Certo? Do outro lado, sem dúvida, temos a aprendizagem co-criativa e colaborativa. Por a primeira vez, estamos vivendo por uma parte muito importante na educação e é que deixamos de ser consumidores de conteúdo. Pela primeira vez, estamos, por causa justamente das redes, entrando na possibilidade de ser criadores, de ser criadores de conteúdos digitais. E justamente de trabalhar com conteúdos que deixaram de ser totalmente protegidos, conteúdos que são abertos e que consigam ser, sem dúvida, transformados e trabalhados por qualquer usuário. Então, trabalhar hoje com abordagens co-criativas, abordagens colaborativas, entra a ter uma pertinência muito, muito rica na educação. Porque é essa possibilidade que temos de transformar um conteúdo e adaptá-lo para a nossa realidade pontual. E, deixo aqui, por último, sem dúvida, a existência humanitária. Essa existência onde, sem dúvida, em situações de catástrofe, em situações de emergência, requer a mobilização de muitas pessoas, requer a mobilização de voluntários. E essas tecnologias nos estão ajudando, sem dúvida, também a salvar vidas. Tenho aqui, alguns cases brasileiros que já estão sendo implementados em termos de mobilidade e educação. Este, sem dúvida, é um curso de inglês que a própria Vivo está, de forma comercial, oferecendo. Se chama Cantu. É um curso de idiomas pelo celular que, basicamente, está apoiado em mensajerias de texto, em aplicativos e, também, em portais de voz para trabalhar. Tenho um segundo caso que tivemos a oportunidade e o prazer de trabalhar com o Instituto Vivo no 2009, na formação de conselheiros tutelares de todo o Brasil, basicamente, abordando as questões do Estatuto e da Criança e do Adolescente, formando, estes conselheiros tutelares que são eleitos no Brasil pelo respeito que suas comunidades têm para eles, mas não por serem especialistas em lidar com questões de criança e adolescência. Então, basicamente, em parceria como o Instituto Vivo desenvolvemos no 2009, um projeto onde, a partir destes dispositivos móveis que eles já tinham, eles iam se formando e eles iam conhecendo um pouquinho mais dessa realidade e dessas possibilidades de trabalho com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro que é esse, dentro do mundo das operadoras móveis é da Claro. Claro também lançou um curso de línguas pelo celular, em parceria com o English Town, que também está disponível para assinantes para usuários da Claro. A TIM também tem uma proposta em termos de cursos de inglês, se chama TIM mais Inglês, que basicamente é uma proposta de cursos por torpedos. A Fundação Vansolini também lançou recentemente um projeto que se chama Escola com Celular, basicamente uma comunidade a partir de mensajerias de texto que é trabalhada com algumas escolas. Outro projeto que apareceria também com a Fundação Telefônica Inóquia que está sendo desenvolvido se chama Palma. Palma é um programa de alfabetização usando dispositivos móveis desenvolvido por uma empresa que se chama AIS2. Quero falar aqui também de um case pontuado que estamos trabalhando na Itacuja como escolas em São Paulo. Esta é uma escola privada em São Paulo que se chama Lourenço Castanho, onde basicamente estamos desenhando para eles toda a estratégia de implementação de tablets e dispositivos móveis para eles. Como eles em princípio trabalhamos estes pontos de estratégia que vemos aqui? Desenvolvemos uma formação dos educadores deles como criadores de conteúdo digital. Hoje isso é uma coisa muito interessante porque quando falamos de tecnologia e quando falamos de um cenário no qual estamos aqui às vezes ficamos um pouco reácios a crer que para desenvolver tecnologia precisamos ser desenvolvedores, precisamos ter um conhecimento muito grande de tecnologia ou de programação. E não é assim. Sem dúvida, hoje temos a possibilidade de ter acesso a tecnologias que se requerir de colocar uma simples linha de código me permitem desenvolver meus próprios aplicativos. E com essa mesma abordagem estamos trabalhando com esses educadores para que eles também consigam aprender a criar seus próprios conteúdos. Eles aprendam a criar seus próprios aplicativos. De outro lado, a escola também fez uma adquisição de tablets, de um laboratório de tablets que está sendo reusado assim como laboratórios típicos de informática que uma escola já conhecemos possa chegar a ter, pois a escola está com essa mesma abordagem adquirindo tablets, adquirindo laboratórios de tablets que basicamente podem circular pelas salas ou que os professores podem pedir emprestados para sair da sala de aula, para ir a uma visita a um parque, uma visita a um museu com aplicativos que eles mesmos consigam desenvolver. A escola também fez um subsídio para que os professores adquirem seus próprios tablets e criamos um programa de assessoria permanente aos educadores na escola, onde eles, durante toda a semana, têm pessoas as quais podem consultar e assessorar e receber assessoria para criar suas próprias atividades e criar suas próprias iniciativas. Com essa escola, também estamos criando agora uma incubadora de práticas educacionais e de conteúdos digitais, que basicamente está promovendo a criação de práticas e a criação de mais experiências que englobem as abordagens transformacionais da educação com estes dispositivos. Mais recentemente, estivemos agora lançando uma iniciativa, este é um projeto que estamos desenvolvendo atualmente na Ditacuj, é bem recente, já está no ar e já vocês podem se cadastrar gratuitamente nele, se chama MEO. MEO, o que é? Se chama Mobile Education Lab. A página na qual vocês podem acessar está aí, commail.io. basicamente, o que é MEO? MEO é um laboratório para a criação de experiências colaborativas de educação e mobilidade. Em MEO, os educadores consigam se cadastrar e justamente ter acesso a informação, a conteúdos, a boas práticas e atividades relacionadas com o uso adequado de tecnologias móveis na educação. MEO está dividida em três eixos. O primeiro deles se chama Descubra, onde basicamente trabalhamos com a abordagem de conteúdo pertinente para a educação, cases, artigos, alguns cursos presenciais e virtuais que estamos preparando também em abordagem de uso de dispositivos móveis com entrevistas, infográficos e atividades que também transcendem no cenário virtual e que entram a participar no cenário presencial também, motivando educadores a desenvolverem atividades inovadoras. O segundo eixo se chama Experimente. Experimente é basicamente um eixo onde estamos trabalhando na criação de repositórios de conteúdos digitais e repositórios de aplicativos educacionais com foco justamente pedagógico. Experimente também dá espaço a que os próprios educadores consigam publicar seus próprios aplicativos, consigam publicar suas próprias atividades e de uma forma colaborativa justamente ajudar na criação. Porque esses conteúdos que são criados na MEU também são conteúdos abertos, são conteúdos que podem ser transformados, remixados, adaptados por qualquer educador e por qualquer usuário que queira dar um uso específico para esse conteúdo. Temos finalmente uma terceira sessão que se chama Invent, onde estamos trabalhando na integração de tecnologias que facilitem a criação de conteúdos digitais. Tecnologias que facilitem a criação de aplicativos por usuários que, como mencionei antes, não são necessariamente desenvolvedores. Desenvolvedores também podem integrar-se com plataformas e soluções que tenham esse tipo de abordagens e justamente estamos trabalhando para integrar todas elas. Tecnologias que te permitem, por exemplo, criar mapas interativos, gincanas, atividades de criar livros digitais e, sem dúvida, também estamos trabalhando com uma plataforma que se chama App Inventor que foi desenvolvida pela Google e que estamos integrando agora também para facilitar a criação de aplicativos e conteúdos digitais para esses dispositivos. finalmente, temos dentro da Mail um elemento que também é bastante sustentável e que nesse sentido também integra essas ações que é uma moeda que se chama a moeda de Mail. O que é a moeda de Mail? Basicamente, quando trabalhamos com conhecimento, quando trabalhamos com educação, estamos trabalhando com elementos que são intangíveis. Conhecimento, talento e alegria são elementos intangíveis. Mas, basicamente, com esta moeda estamos motivando a criação de conteúdos digitais. Estamos motivando a participação e o engajamento dos estudantes nessas iniciativas. E, pois, esta é uma iniciativa que, em parceria com a Universidade de São Paulo, estamos viabilizando que faz parte de um projeto maior que é a USP-TEM que se chama as moedas criativas. Umas moedas que, basicamente, incentivam a troca de ativos intangíveis e que são viabilizadas a partir de mensajeria, a partir de recursos de tecnologia móvel. Estas moedas também estão se integrando com recursos que, por exemplo, em parceria a USP estão explorando com a Receita Federal para que, por exemplo, eletroeletrônicos que entram ilegalmente ao Brasil possam ter um uso educacional para projetos que justamente apliquem dentro das moedas criativas da USP e da Cidade do Conhecimento. Finalmente, pois, quero deixar aqui alguns desafios que, do nosso ponto de vista, temos hoje em mobilidade e educação e alguns desafios que temos para o mercado. O primeiro deles é pensar em uma tributação específica para a mobilidade e educação. A tributação das telecomunicações e a tributação em geral da cadeia da mobilidade no Brasil é muito, muito alta. E quando pensamos em projetos que, sem dúvida, estão tendo um impacto social, estão tendo um impacto cultural e ter que, pois, aletrar tudo isso a uma tributação tão alta que temos no Brasil, sem dúvida, pois, estamos fazendo algo que tem que ser repensado. Então, sem dúvida, tributação para a mobilidade e tributação para projetos educacionais deve ser repensada. De um segundo ponto, pensaria que há repensagem de modelos de negócio social, modelos de negócio que funcionem para a educação. É uma questão muito nova que, sem dúvida, está começando até agora a explorar as melhores práticas e os melhores modelos de negócio para a educação, mas, sem dúvida, uma mensagem, quizá, uma luz que nos dá ao empreendedorismo social pode ser uma luz interessante para pensar em educação. Então, explorar novos modelos de negócio, sem dúvida, pode ser um desafio que temos hoje para a indústria. do outro lado, sem dúvida, explorar novos produtos e serviços que explorem todo o potencial da rede, que explorem todo o potencial das tecnologias. Sem dúvida, hoje temos acesso a uma diversidade de possibilidades e todas elas levadas a esse contexto educacional podem acrescentar umas experiências riquíssimas para os nossos estudantes. Então, sem dúvida, explorar esse potencial da rede e explorar esse potencial das telecomunicações como um todo são uma oportunidade muito rica. Quarto, diria, a plataforma de desenvolvimento de plataformas com abordagem de usuário final. Isso é um desafio também para os desenvolvedores que estão aqui presentes, porque justamente hoje em dia temos usuários finais, usuários que não são desenvolvedores que querem apropriar tecnologias. Então, temos um desafio importante de oferecer para elas soluções e plataformas que, praticamente, facilitem a eles esse processo de criação de conteúdos digitais. Então, isso se chama end-user development e, sem dúvida, pode ser uma oportunidade de negócio muito rica e uma oportunidade que também entra a caber muito bem na educação. Do outro lado, sem dúvida, a plataforma de gestão educacional, suporte e formação continuada de educadores. Isso é muito importante. Quando falamos em tecnologias, falamos que essas tecnologias são apenas umas ferramentas, são apenas uns mediadores de um processo, mas, para que isso aconteça, evidentemente, temos que investir em metodologias, temos que investir em formação de educadores, temos que investir em conteúdos de qualidade, para que, justamente, possamos tirar o maior proveito dessas tecnologias e, justamente, cumprir nosso objetivo. E, sem dúvida, reinventar o mercado editorial e de material didático. Sem dúvida, esse mercado que está passando por uma constante reinvenção por causa das redes, por causa da internet, hoje, também tem um desafio de se reinventar por causa, justamente, dessas possibilidades que hoje temos. E, pues, integração da cadeia produtiva para o desenvolvimento de iniciativas que possam ser replicáveis e que possam ser escaláveis. Sem dúvida, hoje vemos a possibilidade que temos de integrarnos com uma operadora, de integrarnos com um fabricante, de integrarnos com um desenvolvedor de conteúdos e de tecnologias e que desenvolvamos projetos educacionais sustentáveis, projetos educacionais que, justamente, possam se apoiar em toda a cadeia de valor. Às vezes, achamos que, por ser uma operadora móvel, é muito difícil chegar a desenvolver uma iniciativa e hoje é mais do que nunca possível e simples desenvolver iniciativas apoiadas na rede. E, finalmente, que é um pouco mais utópica, mas que é muito pertinente também, é repensar este sistema educacional certo e do papel da escola. Repensá-lo no sentido de educar para a vida, de educar para o empreendedorismo. Uma escola que assume o papel justamente de centro da comunidade. Uma escola que comece a entregar soluções para a sua própria comunidade. Uma escola que, justamente, comece a contextualizar seus conhecimentos de forma produtiva e que comece a aplicar essas tecnologias também de forma produtiva. Então, bom, basicamente, essa é a primeira visão que daríamos para a mobilidade e educação. Obrigada, Martin. Eu gostaria de convidar agora a Carla da Erikson que vai falar de um case. Carla, por favor. Obrigada, pessoal. Obrigada, Martina. Eu acho que o seu não está funcionando. Tá? Tá. Agora, sim. Fala bem perto. Bem alto. Não? Fala bem alto. Agora, sim. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É a oportunidade aqui para compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido sobre o tema educação e sustentabilidade associado à tecnologia, que é o meu trabalho hoje. Eu sou diretora de sustentabilidade na Erikson e tenho desenvolvido projetos muito interessantes com a Telefônica Vive, com a Fundação. E eu queria, hoje, trazer aqui, então, para esse fórum um pouco dessas histórias para a gente, então, entrar no debate para o tema de educação e sustentabilidade. Então, eu queria falar um pouquinho aqui do primeiro projeto que a gente fez esse ano, começou esse ano, o Connect to Learn, conectar para aprender, que é trazer conectividade para as escolas, banda larga para as escolas e a proposta de educação do século XXI, realmente, a computação em nuvem, para que a problemática não fique nas escolas, a dificuldade da tecnologia de informação seja removida das escolas e as escolas mais longínquas, como o que a gente vai mostrar aqui, que é a Suruacala, na Amazônia, a gente consiga, realmente, conectar essas escolas e levar a educação do século XXI para eles. Então, eu queria, eu vou, então, passar muito rápido pelos vídeos, uns vídeos interessantes que explicam aí a história do nosso projeto e depois a gente entra mais na discussão e explicação da iniciativa. e aí não tem gosto não, não, tem que comprar é muito bonito o cartucho de merda ou não. e aí não tem gosto o cartucho de merda ou não, tem que comprar o cartucho de merda tem que comprar o cartucho de merda ou não. A televisão Porque a televisão não é todo dia que eles ligam aqui Então isso vai dar um impacto positivo aqui na comunidade Estar interagindo com outros países Normalmente, nós cuidamos de 70 comunidades Todos os dias, em lugares distantes, nós tratamos algumas pessoas que estão realmente mortas E nós precisamos retirar Com uma boa conexão, é possível chamar o sistema de emergência de remoção rapidamente E às vezes, nós enviamos algumas imagens de x-rays ou ultrassomais Para ter uma segunda opinião Para começar o tratamento A maioria do mundo acha que a Amazônia é só um jangelo, árvores e ríos E ninguém existe lá É como um vaco Mas a Amazônia, a Amazônia, tem 25 milhões de pessoas Meu sonho é que todas as comunidades da Amazônia Podem ser conectadas Porque o mundo vai ter muito, muito boa notícia Para conhecer a habilidade, a beleza A inteligência dessas pessoas O impacto maior será a notícia Através da internet Será uma notícia Que vão ter notícia do mundo inteiro Já que não tem acesso à televisão Porque a televisão não é todo dia que eles ligam aqui Então isso vai dar um impacto positivo aqui na comunidade Estar interagindo com outros países Normalmente, nós nos cuidamos de 70 comunidades Todos os dias, em lugares altos Nós tratamos algumas pessoas que estão realmente mortas E nós precisamos retirar Com uma boa conexão É possível chamar o sistema de emergência Retrovação rápido E às vezes Nós enviamos Algumas x-rays Ou Ultrasão Imagens Para ter uma segunda opinião Para começar O tratamento No navio Dois tipos de impacto Que eu tive que observar Na minha vida O impacto Do telefone De ficar com ele já na mão Não deixar ele Porque já tem 70 A gente já faz comunicação com várias pessoas Com várias coisas ao mesmo tempo Em termos de comercialização Já ficou mais fácil Porque a gente já recebe o telefonema Para comprar pão Porque a gente vende pão também aqui Pão caseiro Fora da manhã Já tem gente Telefonando Olha, traz pão para mim Eu preciso do pão Então se tem mel Traz mel para mim Que eu estou com um filho doente Então aí eu estou com a garganta ruim Então Já facilita Por essa Essa forma Esse é o projeto Que a gente tem Está trabalhando Já junto com a Avivo Desde 2009 Amazônia Conectada Começou em 2009 Com o site de Belterra A gente expandiu Para o site do Suruacá O ônibus O hospital A Baré Que é um barco hospital Conectado 3G Banda larga Como explicou ali O doutor Fábio Como que eles fazem Para compartilhar A informação Do barco hospital Tem uma história interessante Que agora o barco hospital Virou escola É um barco hospital Escola E esse ano Nós inauguramos o projeto Connect to Learn Na escola de Suruacá Então o que que a conectividade O que que a tecnologia Está trazendo De inclusão digital Transformando a comunidade De Suruacá e de Belterra Uma sociedade conectada E quais os benefícios Desta tecnologia Para esta comunidade A Ericsson Tem a visão De que em 2020 Teremos 50 bilhões De dispositivos conectados Tudo que se beneficiar De estar conectado Estará É a nossa visão De sociedade conectada E já estamos começando Conectando também Lugares remotos No Brasil Como o Suruacá Na Amazônia Então eu deixo aqui Como inspiração Para a nossa discussão O caso Da Amazônia Para a gente discutir Aqui o Connect to Learn A sociedade conectada A sociedade em rede E como que isso Nos ajuda Para a questão da educação E sustentabilidade Tá bom? Obrigada 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 Carla Fazendo uma colheita Do que o Martin E a Carla Trouxeram Quer dizer O Martin abre o debate Dando uma visão Mais estruturada Das etapas Entra Em detalhes De como é que Isso se organiza Que educação É essa Do século XXI Conta o caso Do mel E traz Um negócio Que é muito importante Que eu acho Quando ele fala Das moedas criativas Porque a moeda criativa Gente É uma forma De a gente medir O intangível E isso é uma questão Central Dentro da sustentabilidade O mundo Chegou Aonde está Hoje Porque a gente Foi incapaz De ver o valor Do intangível A gente se prendeu Demais Em dimensões Mensuráveis E deixou Para trás Elementos Intangíveis Que compõem Completamente Essa rede E para mim A sustentabilidade No século XXI Passa Por sermos Capazes De medir De avaliar E de trocar Entre nós Ativos Intangíveis Que as moedas Criativas Do meu entender Representam Muito bem A Carla Trouxe um caso Fantástico Da Amazônia Do Pará Mostrando isso A invisibilidade De 25 milhões De pessoas Porque de fato O comentário Do vídeo É fantástico A gente quando pensa Nessa região Pensa em floresta Pensa em animais silvestres Mas não pensa Que tem gente lá Vivendo Nesse isolamento Nesse século E a diferença Abissal Que faz Levar uma conexão É de fato Tirar pessoas Do século XIX E jogar direto No século XXI Eles não passaram Pelo dial-up Eles não passaram Nem pela telefonia fixa Eles não passaram Por nada disso É dos tambores Das árvores Da fumaça De andar De barco Uma semana Para a conexão No mundo E aquilo Que não é só Eles recebendo Eles poder contar Também Onde estão Quem são O que fazem Suas histórias Suas tradições Eu acho que é um aspecto Também muito relevante Dessa valorização Da diversidade E do múltiplo Que a gente tem Acho que essa É a nossa colheita Aqui A partir de agora Eu queria abrir Para vocês Para a gente Ter a oportunidade De trazer vocês Para esse diálogo Também Quem quer perguntar Quem está aí Com o microfone Embaixo Gente Cadê a produção Opa Já tinha uma pergunta Ali Desculpa Ah não Você está sendo entrevistada Legal Ali Tem o microfone Por favor Boa tarde Marta e Carla Eu queria dar os parabéns Já venho ouvindo As suas falas Também Meu nome é Cláudia Eu sou professora Da Universidade Rural Trabalho com Educação à distância E avaliação Da aprendizagem Utilizando Exatamente Essa Tecnologia Móvel Que você Também Falou aí Mas além de trabalhar Com metodologia Eu tenho um trabalho De pesquisa Com sustentabilidade Com as crianças Dos altos Aqui do Recife Com essa inclusão digital E eu queria fazer Uma pergunta Relacionada A responsabilidade social Das empresas Que vocês Trabalham É porque A gente vê A quantidade De tecnologia Palpável Todos esses instrumentos E que de repente Ficam ultrapassados Em questões De Rapidamente Qual é O caminho Para esse lixo Digital Porque a gente Falou da Amazônia A gente tem aí Uma coisa concreta Que está Se acabando Que a gente Dentro daquele paradigma Que você colocou Tem um fim Quais são os projetos Atitudes E ações Dessas empresas Relacionadas Com esse lixo digital Que está posto aí No mundo Desculpa Eu não guardei O nome dela Mas Cláudia A nossa visão Da Ericsson Para a questão De sustentabilidade A gente sempre Olha Pela questão Dos três pilares O sócio Econômico E ambiental E a gente Acredita Que a gente tem Que ter os três Muito bem Balanceados Claro E nós Como estamos Numa indústria Que consideramos Uma indústria limpa Que a indústria Das telecomunicações Se você comprará Com a indústria Petrolífera A indústria de energia É uma indústria Que polui 0,6% A pegada de carbono De telecomunicações É 0,6% Comparado com o todo Então O nosso enfoque Obviamente Que a gente tem ações Muito fortes De questões ambientais Um dos trabalhos Que a gente está Realmente empurrando Muito forte Por exemplo Na América Latina É o que a gente fala Do take back É garantir Que todo equipamento Que eu instalo Para garantir Que eu levo Conectividade Por exemplo Lá na Amazônia Aquela torre Que eu instalo Lá Para chegar A conectividade Lá Eu tenho Uma política Interna De garantir E trabalhar Também com a Telefone E com a Vivo Que são meus clientes De que eu Que eu instalo Lá Um dia Que se tornar Obsoleto E for trocado Eu tenho Obrigação De trazer De volta Então Essa Trabalhando Na cadeia De valor Então Esse é o primeiro Trabalho Que a gente Realmente Enfoca Para a questão De lixo Eletrônico Ambiental E é o cunho Nosso ambiental Mais forte Que a gente Tem no trabalho Obviamente Que o que a gente Está mostrando Aqui pela questão Educacional É o lado Socio-econômico Dos pilares E a educação Acho que caiu a rede Que é a questão Da educação Para a preservação Ambiental Então o trabalho Por exemplo Lá em Suruacá É a inclusão Digital Para a preservação Das comunidades Ribeirinhas Do Tapajós Então a gente Tem essas duas visões A interna Nossa Do nosso negócio E também A das comunidades Com que a gente Trabalha Certo? Cláudia Eu não vou responder Porque na plateia Está aqui na minha frente A Juliana É a gerente De responsabilidade De sustentabilidade Da Vivo Da Telefônica Vivo Eu acho muito mais Apropriada Dar a palavra Para ela falar Em nome da empresa Obrigada Pessoas Nós já discutimos Inclusive Esse tema Que você questionou Em alguns Em alguns outros momentos Apropriados Aqui na campus A Telefônica Vivo Ela tem um programa Desde 2006 Que chama Vivo Recicle Seu Celular Que é um programa Onde nós Disponibilizamos Urnas De coleta De aparelhos celulares Baterias E acessórios Em todas as nossas Lojas próprias E revendas Hoje Esse material Nós já recolhemos Aproximadamente Um milhão De aparelhos celulares E somando Todos os itens Que foram recolhidos Somam-se Três milhões De itens recolhidos Desde 2007 Esse número Esse número É um número Muito pequeno Ainda A gente considera Um número Muito pequeno Porque De acordo Com algumas pesquisas Que nós fizemos O que parece É que O cidadão Ele ainda tem Um apego Muito grande Emocional Pela tecnologia Ou seja Nós temos Na nossa casa Muitas vezes Geladeiras Antigas Que a gente Transforma Em armário Sons Guardados E o aparelho Celular Ele não é Ele não deixa De ser diferente Tem muito Aparelo celular Em gaveta E que a gente Tenta estimular Por meio Da comunicação Da chamada Aos clientes Que trocam Aparelhos Via SMS Para que ele Doe esse aparelho Nas urnas Que nós temos Disponível Mas ainda É algo A ser Evoluído Por quê? Inclusive Fazendo um link Com comunicação Com educação O indivíduo É muito importante Essa questão De trabalhar O tema Da sustentabilidade Dentro dos diversos temas Dos diversos meios Educacionais Ou formas De educação Tanto mobile Como novas formas De educação Na escola Porque Para que A sustentabilidade Para que seja viável Uma mudança De cultura Que é essa cultura De guardar o equipamento Porque você tem Um apego emocional A ele Ou depositar Na urna Para que todo Esse material Que compõe Esse equipamento Volte para um sistema Econômico Por meio Da reciclagem É muito importante Que essa mudança De cultura Seja trabalhada No indivíduo E que ele consiga entender Que pequenas ações Dele Realmente Tem um reflexo Muito grande Em outras Em outras frentes Na frente econômica No caso Tem um trabalho Todo desenvolvido Por essa cadeia De reciclagem Que é mantido Pelo ato Da pessoa Descartar O aparelho Na urna É o material Que é reciclado E volta Para a cadeia E você não precisa Extrair mais Então Nesse contexto Que trabalhar A educação Nas suas diversas formas Para que o indivíduo Tenha essa informação E entenda Os reflexos Das pequenas ações Dele no dia a dia Que é muito importante Obrigada Juliana Acho que o Martin Também Apesar de não estar Representando aqui Uma empresa Relacionada ao assunto Mas ele quer fazer Um comentário Por favor Sim De pronto Eu queria Fazer mais uma Reflexão E que assim Como falamos Da moeda criativa Para meios intangíveis Podíamos também Chegar a pensar Em uma moeda Da sustentabilidade Por que não Certo Em que pequenos atos Também Como mencionamos aqui Também possam Llegar a ser medidos Se esses pequenos atos Também possam Llegar a ser Revertidos depois Em outro tipo De incentivo Certo Então De pronto Desde educação Para sustentabilidade Pensaria que também Por que não Pensar em uma moeda Sustentável Pode chegar a ser Um caminho interessante Para ser explorado Mais perguntas Gente Por favor Ao senhor lá Boa tarde Boa tarde Meu nome é Josinaldo Trabalho com a área De marketing Há 15 anos Correto Um pouquinho mais alto Por favor Mais perto Meu nome é Josinaldo Boa tarde Trabalho com a área De marketing Há 15 anos Correto No momento Trabalhando na Honda Motors E estou querendo saber Também sobre o que foi solicitado E foi dito As informações Chegam em tempo real Exato Chegam em tempo real Para algumas pessoas Igual foi dito aí Para algumas pessoas Eu aproveitando o gancho Que já estava citado Já estava mais ou menos Na minha mente O que o nosso amigo Ia falar Eu quero aqui Ressaltar o seguinte Porque também Essa informação Não chegar a tempo real Aquelas pessoas Que não tem Vamos supor O que você estava falando Agora Um tablet Não tem um notebook E de repente Ele chega e já Vai se deparar Com essas informações Então Que Igual o nosso amigo Falou Esta moeda No caso Vamos supor A empresa Vivo Transformasse Essa parte Vincular Essa parte De moeda Em Vamos supor Em colocações De materiais Para que cada dia mais Esse povo Esteja integrado A informação Porque o principal Que move o mundo São as informações Você quer comentar Alguma coisa Carla? Eu posso Eu posso comentar Que eu acho Que é a questão Da vertente Da sociedade conectada A sociedade em rede É levar informação Para todos Através da conectividade Então é A questão Da inclusão Digital A inclusão Social Ao fim Se beneficiando Como projeto Que a gente Compartilhou aqui E eu acho Que é onde Os nossos objetivos Se convergem A Vivo A Ericsson É o que a gente quer O nosso objetivo De sustentabilidade Está alinhado Com o nosso negócio É levar comunicação Para todos Inclusão social E digital Então eu acho Que é por aí Não E eu Assim A questão da informação É absolutamente Relevante Eu concordo Plenamente Excluídos Dessa Era digital Ainda temos Mas quando eu vejo Que o Brasil Tem mais de 200 milhões De celulares E menos de 200 milhões De pessoas Eu tendo a crer Que esse número Ainda que obviamente Relevante Para o indivíduo Que está excluído Porque está em alguma Região Completamente Isolada No todo Eu praticamente Digo Que o Brasil É um país Que a fronteira Não é mais Ter ou não Ter acesso A informação Ainda que eu reconheça Opa Vamos esperar A festa Da moçada Aqui Ainda que eu reconheça Que existe sim Uma margem Que não chegou Para mim A questão Mais relevante É Qual é A informação Que vale Na minha época Quando eu era jovem Existia um ditado Que hoje Não faz mais O menor sentido A gente dizia Que a informação Era poder E que a informação Era centralizada Em algumas pessoas E elas De verdade A partir dessa informação Exerciam o poder Sobre as outras Hoje em dia Ninguém mais fala isso Porque é um absurdo A questão Para mim É Qual é a informação Como é que eu filtro Quem me ajuda Na curadoria Daquilo que é relevante Daquilo que não é Nós estamos todos Encharcados De informação A gente não consegue Digerir Às vezes eu me sinto Um dinossauro Não Não pela Coisa da Não me sinto Um dinossauro Mas um bicho Bem grande Que comeu Tanta informação E que não consegue Mais Na verdade Fazer um efeito De síntese E de aprendizado A partir dela De tanta coisa Que está disponível Eu acho que uma questão Central para a juventude Hoje É quem é A curadoria Daquilo que é relevante Daquilo que não é E o que eu tenho visto É que eles estão usando Pares Ou pessoas conhecidas Como validadores Porque tem tudo Tanto Que eu Então eu uso Uma pessoa em quem Eu confio E falo Escuta aqui Martin Esse troço aqui vale? O Martin vai lá E chancela Vale? Aí eu falo Ah, então legal Então esse daqui Eu vou incorporar No meu repertório Ele diz Não vale Do problema Está quase que No extremo oposto Pensaria também Que pensar em informação E pensar em conteúdo Como um recurso Que sem dúvida Começa a evoluir A partir da colaboração E da interação De muitas pessoas Entra num debate Também numa temática Que é muito importante Hoje Que é essa temática De conteúdo aberto De conteúdo remixável De conteúdo transformável De conteúdo Que não necessariamente Está protegido Com uma série De copyright Com uma série Digamos De impedimentos Que me permitem Nosufruir desse conteúdo Cada vez mais Temos acesso a conteúdo livre A conteúdo aberto Conteúdo que nós mesmos Começamos a produzir E que nesse processo De criação Começa a evoluir Começa a se transformar Então sem dúvida Falar de cocriação Falar de conteúdo aberto Sem dúvida Entra a ser super pertinente Pois também Neste termos De acesso E de produção De conhecimento Gente Eu acabei de receber O Igor O Igor É o meu terror Toda vez que ele aparece Ele me diz Está acabando Ele me deu Cinco minutos Uma última pergunta Alguém aqui na frente Já tinha levantado a mão Vamos lá Sou Mila Da Fundação Telefônica Vivo Eu queria Que vocês comentassem Principalmente o Martim Que está nesse dia a dia Trabalhando ali Na ponta Com os educadores Qual é a sua visão Em relação Ao mobile learning Se o potencial Maior Dessa nova forma De aprender E ensinar Está dentro da escola Ou se A gente está Com a faca e o queijo na mão Para fazer Uma educação Fora da escola Eu queria que você colocasse Essas duas coisas Em perspectivas Porque na sua apresentação Eu vi que você também Trouxe vários exemplos Focando a parte De dentro da escola E aí Se vocês quiserem comentar Também Obrigada Claro Claro que sim Mobile learning Está trazendo Para a educação Um desafio Muito importante E esse desafio De repensar a educação De repensar As práticas pedagógicas Mobile learning Nos está trazendo A oportunidade De apoiar-nos Numa rede De apoiar-nos Na sociedade Da informação De apoiar-nos Na própria Economia criativa E a partir dela Começar a cimentar Os cimentos Sem dúvida De uma nova educação Eu vejo Mobile learning Muito pertinente Sem dúvida Nesses cenários Transformacionais Nesses cenários Nos quais Estamos saindo Da sala de aula Onde estamos repensando O papel da escola Onde estamos apropriando Espaços e tempos Que tipicamente Não estavam Concentrados Na sala de aula Ou que não estavam Concentrados na escola O mobile learning Está trazendo também O desafio Aos educadores De transformar-se Em criadores De conteúdos digitais Está trazendo Os educadores O desafio Sem dúvida De apropriar Essas tecnologias E transformá-las E adaptá-las Para dar novas Experiências Aos nossos estudantes O mobile learning Nos está dando Possibilidade Hoje De que estudantes Também Tenham possibilidade De inserir E interferir Nesse processo De ensino E aprendizagem Porque eles Também Estão criando Conteúdos Porque eles Também Estão trazendo Propostas Então sem dúvida Eu vejo Uma revolução Muito importante Por causa Não só da tecnologia Mas por causa De tudo Que estamos Vivenciando Em torno A ela E por causa Sem dúvida Do acesso A rede Do acesso A informação E da produção De conhecimento Compartilhado Que é tão Mas tão Pertinente Hoje em dia Então sem dúvida Eu acho Que em termos Gerais Essa mobilidade Nos está Trazendo oportunidade De colaborar A oportunidade De co-criar E oportunidade Sem dúvida De que qualquer um Seja ativo E seja partícipe Do seu processo De informação Sem necessariamente Depender De uma escola Ou depender De uma sala De aula Ou depender De um educador Puntualmente Certo Carla Algum comentário Final Não Eu acho Que eu vou Muito na vertente Do Martin Sim Com certeza Porque eu acho Que é repensar O modelo Da educação Ontem Eu participava De uma discussão Com meu irmão Que acha Que hoje Os jovens Não leem mais livros Não levem mais livros Em papel Porque o livro Hoje está disponível Digitalmente Então assim A educação O learning Ele chega Ele transcende Realmente a escola Ele está em casa Ele está nos jogos No Facebook Facebook é a educação Como você vê A gente falou A informação que chega lá Se ela tem mais curtiu Ela é mais validada Eu leio aquela lá E isso tudo é aprendizado Para o jovem Etc Então assim É realmente A gente conseguir Usar A questão Da inclusão digital Em casa E ter isso Realmente voltado Para a educação E não com uma restrição Que a gente tem Aqui hoje Os pais Controlar Com que os filhos Utilizem o iPad O iPhone Não Com que isso seja Realmente utilizado Para o crescimento Para a informação Para a educação Então eu acho Que o balanço É que a gente consiga Realmente explorar Muito mais Fora da escola Que não seja Só para Digitalizar a escola Mas sim a vida Realmente De quem já está conectado Gente eu gostaria De agradecer Ao Martin E a Carla Por terem aceitado O nosso convite Aqui Para esse debate E gostaria De fechar Com o mesmo comentário Que eu abri Eu acho Que nós estamos Numa transição Tão grande Quanto a saída Da idade média E a entrada No iluminismo Para mim é muito parecido É muito disruptivo Esse caminho Agora o iluminismo Só conseguiu Clusterizar E de verdade Começar a organizar Um novo modelo De sociedade Quando ele criou Um novo modelo De homem Quando Descartes Voltaire Alguns contos Eles criaram Um modelo De ser humano E criaram O ser humano A idealização De um ser humano Autônomo De um ser humano Centrado em si mesmo Colocando o centro Nele E não mais Na religião Porque era Uma resposta E um caminho Alternativo Ao caminho Todo da idade média No qual Deus estava No centro Das coisas Não o homem No centro Esse ser humano Autônomo Esse ser humano Que decide Esse ser humano Que transforma E esse ser humano Da enciclopédia Que sabe tudo Que domina a natureza E a partir daí Eles organizaram Um modelo De sociedade Um modelo Econômico E um modelo Que nos trouxe Até aqui Esse Nós estamos No esgotamento Disso E na próxima E na próxima fronteira Acho que a gente Precisa discutir mais Sobre o modelo De homem Do século XXI Que homem Sustentável É esse Porque a transformação Da sustentabilidade Da educação Dos grandes paradigmas Da sociedade Vai acontecer A partir de nós Não serão As grandes instituições Que vão resolver Por nós São os nós E especialmente Essa galera Que está sentada aqui É essa juventude Que vai precisar Clusterizar Os novos modelos E fazer emergir Um outro pensamento Sobre o ser humano E a sua atitude No mundo É uma discussão De valores Que está Que vai No meu entendimento Clusterizar Essas coisas Todas que estão Pipocando Para tudo quanto é lado Mas que ainda Não ganharam Escala De transformação É uma discussão De todos E de cada um De nós Muito obrigada Por terem participado E até a próxima É isso aí Obrigada 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 Obrigada